Então segura esse peso É o LK o cogrinado não tem jeito Ela mandando um indireta perguntando hoje é aonde É o baile da BDD monitorado pelo ponte Não se acanha mulher que eu vou te fazer o convite Então deixa de vergonha, joga pros maluqueiros chique Tua mãe sabe que tu tá aqui né? Vai também ó Ela postou no Twitter que tava sozinha em casa Tive que fazer o convite hoje tem barida quebrada Pra tá aqui no morrão pra tu ver o que acontece Hoje a sua bunda sobe, hoje a sua bunda desce Hoje a sua bunda sobe, porque tem o que ela merece Hoje ela joga em casa com as meninas do chave Hoje ela joga em casa Vem jogando, funcionando por cima, gostosinho Vai debochar a mulher, se solta na treta, vem assim Fica a vontade que a tropa é tudo que é daqui Bem-vinda ao baile de favela no ponte Ela mandando um indireta perguntando hoje é aonde É o baile da BDD monitorado pelo ponte Não se acanha mulher que eu vou te fazer o convite Então deixa de vergonha, joga pros maluqueiros chique Tua mãe sabe que tu tá aqui, né? Vai tá pior Ela postou no Twitter que tava sozinha em casa Tive que fazer o convite hoje tem barida quebrada Pra tá aqui no morrão pra tu ver o que acontece Hoje a sua bunda sobe, hoje a sua bunda desce Hoje a sua bunda sobe, porque tem o que ela merece Hoje ela joga em casa com as meninas do chave Hoje ela joga em casa Vem jogando, funcionando por cima, gostosinho Vai debochar a mulher, se solta na treta, vem assim Fica a vontade que a tropa é tudo que é daqui Bem-vinda ao baile de favela, noite baculou